Olha aqui, Fernanda, isso daqui é pra você aprender a fazer as coisas daqui de casa direito e não ficar no celular, tá? Ana! Ana, você jogou meu celular na água. Por que você fez isso, Ana? E agora como que eu vou falar com o meu filho? Olha só o que você fez! Exatamente, Fernanda. Eu fiz isso pra você não falar com o seu filho. Não, agora você não vai mais ficar no celular enquanto você trabalha, Fernanda. Mas, Ana, eu fico falando no celular com o meu filho porque ele tá doente, Ana. Ele tá no hospital, então todo momento eu tô falando com ele, eu tô ligando pra saber como que ele tá, se ele já foi fazer a cirurgia que ele ia fazer. Você não devia ter feito isso! Ai, Fernanda, me poupe da sua melancolia. Você não vem aqui pra ficar de papinho com o seu filho. Você vem aqui pra trabalhar e não vai ficar matando a hora de trabalho, não. Nossa, Ana, como pode? Uma menina tão nova como você, com um coração tão ruim, sabia? Você não entendi nada da vida. Eu preciso falar com o meu filho. E agora você me tirou essa oportunidade. Eu não sei nem que horas que o meu filho vai entrar na sala de cirurgia, que, ó, se ele vai sair bem, você... Ai, eu não acredito que você fez isso! Ai, agora o que eu vou fazer? Fernanda, Fernanda, ei. O que aconteceu? Ai, seu Alberto, meu celular, ele caiu na água e agora eu não tenho outro. Eu precisava falar com o meu filho. É só isso. Fernanda, Fernanda, ei, ei. Não é assim. Ei, você não quer me falar por quê. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu vi que foi a minha filha que jogou o seu celular dentro da água. Ai, seu Alberto, realmente foi a sua filha. Já que o senhor viu, não tem o que fazer, né? Mas eu não quis falar porque os patrões nunca acreditam nas empregadas, né? As empregadas sempre se dão mal. Como que eu ia falar que foi ela que fez isso? O senhor não ia acreditar em mim? O senhor ia acreditar se o senhor não tivesse visto? É, Fernanda, talvez você tenha razão mesmo, né? Se você me falasse que foi a minha filha que fez isso e eu não tivesse visto, né? Eu talvez não ia acreditar mesmo, né? Até porque ela nunca se comportou assim. Tá vendo? Os patrões nunca acreditam mesmo. Isso eu já sabia, seu Alberto. Por isso que eu falei que caiu na água e não foi ela que jogou mais. Nem importa mais, né? Agora já era no celular. Calma, Fernanda, tá? Ó, outra coisa. Eu vi que você falando, parece que o teu filho tá doente. O que ele tem? Ah, seu Alberto, ele tá internado e... A princípio não era nada grave, mas aí agora do nada eu recebi uma notícia que ele ia ter que fazer uma cirurgia de emergência e eu nem posso estar lá. Ó, Fernanda, você pode estar lá sim, tá? Até se você tivesse me contado antes, eu tinha deixado você ir direto pra lá. Mas vamos fazer assim, né? Meu celular estragou e a minha filha fez isso daí. Ó, eu comprei isso aqui pra dar pra ela, porque amanhã eu não vou deixar o dela. Mas ela não merece. Quem merece ter esse celular aqui, ó, é você. Mas, seu Alberto, esse celular aqui é muito caro. Pois é. É muito maior o valor do que o meu. Meu era simplesinho. Eu não posso aceitar. Você não pode, tá? Você deve aceitar esse celular, sim. Poxa, seu Alberto, eu não sei nem como agradecer. Bom, eu vou aceitar, seu senhor. Como assim, pai? Você deu um iPhone 15 pra Fernanda, a empregadinha aqui da casa. Você esqueceu que o meu aniversário é amanhã? E o meu presente? Ana, olha aqui, ó. Biquinho fechado, tá? Ó, vou te falar uma coisa, tá? O celular que você tá aí, ó, nem vai ter ele mais. Vai ficar comigo, tá? E olha, a partir de hoje, você trata muito bem a Fernanda, tá? Porque ela não é só uma empregadinha aqui, não, tá? Ela é uma empregada que faz tudo aqui dentro. Inclusive, se ela não fazer as coisas, você não tem roupa limpa, não tem mesa limpa pra sentar, pra tomar um cafezinho, pra almoçar, tá? Então, a partir de hoje, muda esse seu jeito, tá, dona Ana? Mas, pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Posso, sim. Vai pro teu quarto agora. Vai, vai. Ó, Fernanda, me desculpe, tá, tudo que aconteceu aqui. Faz assim, tá? Pode ir pra casa, não sei se vai pra casa, vai pro hospital. Mas vai lá, cuida do teu filho, tá? Tua atenção agora é só pra ele, tá? E se você precisar de alguma coisa financeira, me liga, tá? Não, por favor, tá? Não fique sem falar comigo. Me liga que eu vou te ajudar. E quando você resolver as coisas com o teu filho, tiver tudo bem, aí você pode voltar a trabalhar, tá bom? Nossa, seu Alberto, obrigada mesmo, tá? De coração. Muito obrigada. Eu vou ir, então, porque eu tô muito preocupada com o meu filho. Eu preciso ter notícia dele, tá? Olha, desculpa, tá? Eu não queria causar dor. Não, que isso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Tá bom, fique em paz, tá? Vai com Deus. Ana Beatriz, faz favor aqui. O que que foi, pai? Faz favor aqui, tá, minha filha? Você vai terminar de limpar isso daqui, ó. Eu dispensei a Fernanda pra dar cuidado com o filho dela, tá? E você, eu quero isso aqui, ó, bem limpinho, tá? Mas, pai, o senhor já me colocou de castigo. Agora eu vou ter que ficar limpando. Agora, Ana Beatriz, venha. E bem limpinho, tá? E aí, eu vou ter que ficar limpinho, tá? E aí, eu vou ter que ficar limpinho. E aí, eu vou ter que ficar limpinho.